Para a prova do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. É o primeiro tempo na história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. Madalena Costa. A história do Sporting Club Santa Cruzense, Madalena Costa. Madalena Costa. Madalena Costa. No final, eu ganhei sete perfeitos e cinco medalas olímpicos. Tres foram gold. Ninguém sabe quando ele ou ela vai fazer uma história. Não há uma prevenção e nenhum manual de instrução sobre como lidar com o momento. Tentamente, eu fui gold. 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 Você sabe o que eles dizem sobre histórias? Que sempre há três versões. Tentas, minhas e a verdade. Tentas minhas. Tentas minhas. Tentas minhas. Tentas minhas transcogroup. Não sei. Tentas minhas. Nade. Tentas minhas. Peção seja? Legendas por Quintal 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 Total do programa 126-20. Total final 214-01. Classificação 1ª.